Itararé, São Benedito, Gurijica, Jaburu, Bela Vista e Bairro da Penha O policiamento foi reforçado nessas regiões após denúncias de bailes clandestinos que ocorreram na comunidade de São Benedito, por exemplo, em que traficantes circularam livremente com armas nas mãos Um reforço 24 horas foi implantado no entorno e em outras regiões elevadas da capital O resultado foi a abordagem a 850 veículos, 31 carteiras de habilitação recolhidas grande quantidade de drogas apreendidas como crack e cocaína além de muitas armas falsas que estavam com criminosos A operação foi realizada entre quinta-feira e domingo Mais de 100 veículos foram removidos e 9 pessoas foram detidas Nós prendemos pessoas com extensa ficha criminal e também menores de idade Isso é um fato que deve chamar a atenção da sociedade Há a necessidade de ações para evitar que os jovens e os adolescentes queiram entrar no mundo de crime para que não seja um mundo de obra farta para a criminalidade A polícia trabalhou também atendendo a denúncias anônimas Em Bela Vista, uma festa ilegal foi impedida de acontecer graças ao aviso da população A gente age nessa circunstância de duas formas Tenta antecipar através de inteligência se vai acontecer Às vezes eles conseguem burlar e marcar sem que nós detectemos Então aí é necessário que a comunidade se manifeste Ela informou, chegou para a gente que estava acontecendo E as condições de segurança eram propícias para fazer abordagem naquele momento que aconteceu lá em Bela Vista Com a chegada dos militares, evidentemente, as pessoas se evadem Mas acabaram deixando lá para trás vários simulacros que nós acabamos apreendendo e nos chamou bastante a atenção A polícia militar apresentou o balanço do trabalho feito nos bairros Que causam intimidação do grupo rival Empoderam aqueles criminosos Mas nós conseguimos, neste caso, frustrar este baile É importante que as comunidades façam a sua denúncia Falem dos locais onde estão escondidas drogas Onde estão escondidas armas Pode ser anônimo por meio do 181 Disque de denúncia O sigilo é garantido E isso dinamiza o nosso trabalho de inteligência E as ações da polícia militar Eu estou querendo